Uma doença que na maioria dos casos os homens adoecem com mais frequência é a tuberculose e pode estar ligada à defesa imunológica do paciente quanto mais debilitado é o maior, é maior o risco Qualquer pessoa está suscetível à tuberculose mas a doença tem altos índices de cura Em Governador Valadares foram registrados aumento de novos casos Em 2021 foram registrados 85 casos Em 2022 145 novos casos E em 2024 161 casos Um aumento de 79 em dois anos Infelizmente, mas também pelo motivo de maior busca e de acesso a um exame mais detalhado que é o teste rápido molecular Nos últimos anos nós aumentamos de 85 casos Em 2021 na pandemia para 161 casos em 2023 E nesse ano tivemos diagnóstico de 36 casos novos O tratamento tem importância ligada não só na cura mas também contra a contaminação de outras pessoas São as que são mais vulneráveis ao adoecimento Então são pessoas que têm outras condições que as tornam vulneráveis Por exemplo, pessoas em situação de rua, pessoas vivendo com HIV-AIDS, diabéticos, pessoas tabagistas, pessoas em uso de álcool e drogas Essas pessoas, pessoas que vivem só, que não tem quem acompanha o tratamento São pessoas que têm mais chances de abandono Então tem um risco aumentado de abandono A tosse é o principal sintoma de quem tem a doença A médica destaca outros sintomas que devem despertar a atenção Tosse por mais de três semanas na população em geral Para aquelas pessoas que são privadas de liberdade, em situação de rua, indígenas Tosse a qualquer momento deve-se pensar em tuberculose Além da tosse, emagrecimento, febre no final do dia, suores à noite, falta de ar, dor no peito Uma pneumonia que não sara, pessoas várias vezes tendo pneumonia A gente deve pensar em tuberculose O exame e o tratamento da tuberculose estão disponíveis gratuitamente pelo SUS O principal obstáculo para a cura da doença é o abandono do tratamento Estima-se que uma pessoa infectada possa contaminar de 10 a 15 pessoas A consequência do abandono do tratamento, primeiramente, seria algo muito prejudicial ao paciente, primeiramente Uma vez que ele é abandono do tratamento, ele não chega à cura O outro fator muito importante é a contaminação que esse paciente transmite para outras pessoas que convivem com ele Uma vez que ele não faz o tratamento da forma correta, da forma certa Ele acaba colocando as outras pessoas em situação de risco Levando em consideração que ele também é o principal fator Organismos de saúde se mobilizam na atenção à importância do tratamento E quando realizado de forma adequada, tem cura Por isso é super importante que a gente faça o diagnóstico rapidamente E que o tratamento seja feito de forma séria pelos pacientes Tomando os remédios conforme a prescrição médica, diariamente E que esse paciente tenha acesso ao serviço de saúde E ao cuidado multiprofissional adequado às suas realidades, às suas dificuldades Para que a gente tenha o melhor resultado desse tratamento E assim, a gente consegue interromper a cadeia de transmissão E interromper o processo de adoecimento nesses indivíduos, preservando a vida Em razão disso, foi organizada uma roda de conversa com diversos representantes da atenção à saúde De pacientes com tuberculose A roda de conversa foi uma iniciativa do Credemps, juntamente com o NEPET Para que nós possamos trazer a sensibilidade dessas pessoas em relação à informação sobre a tuberculose Nós estamos chamando os nossos parceiros a nos ajudar a enfrentar essa situação Que é tão complexa e é uma situação de saúde pública muito importante Então, a roda de conversa tem esse objetivo de a gente conversar de uma forma informal Para que eles possam trazer as suas dúvidas, para que nós possamos responder conforme o que for orientado Diante do que é preconizado pelo Ministério da Saúde Então, tem várias pessoas ali É uma ação institucional e não institucional É um momento muito oportuno, um momento muito bom E eu creio que vai dar bons frutos, se Deus quiser